E aí povo de Deus, beleza? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem também, graças a Deus E estou muito feliz por você estar aqui de novo nesse canal maravilhoso de Jesus É nóis! Uma salva de palmas para Jesus Ele é top, ele é bom, ele é top da Gaslax Eu queria falar com você assim, ó É... precisamos pedir ajuda para alguém Primeiro, vou falar assim Eu sei o quão difícil é quando nós somos orgulhosos E eu sei que você também é orgulhoso, sim Assim como eu também fui orgulhoso e às vezes eu sou muito orgulhoso ainda Eu não gosto de pedir ajuda para ninguém Eu quero fazer isso tudo com as minhas próprias mãos Para falar assim depois Eu consegui sozinho, entendeu? Então, pessoas têm me procurado pedindo conselhos, pedindo ajuda, assim E eu sei o quão difícil é isso, pedir ajuda para alguém Porque, às vezes, muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego fala mais alto E eu sei o quão difícil é isso, cara Então, eu vou falar, vou dividir em três pontos Três pontos, beleza? O primeiro ponto é assim Olhem Tudo uma mágica, senhor Fiz uma revelação para você Então, primeiro, está difícil, está com algum problema Está andando triste Está... Sabe? Está com um pressentimento ruim Você está com... Vou falar assim Você está ruim mesmo no dia... Ó Ore Primeira coisa que você faz Antes de você pedir ajuda para todo mundo Ore É um bom conselho e uma revelação Pega aí Mas é assim Você tem que orar, cara Se você está com problema Você está... Problema Problema Opa É problema mesmo que eu estou tendo É problema Se você está com problema Ore Pede para Deus ajudar Você está triste Você está querendo desistir Está querendo sair da igreja Quer fazer alguma coisa Você está ruim Ore para Deus Fala assim Deus, me ajuda Pelo amor do teu nome Se não, ó Continuar na minha força aqui Não vai dar certo não Eu vou querer sair Então Primeiro ponto Ore O segundo ponto Leia a Bíblia Se você não lê a Bíblia Não adianta você orar E depois se chegar e falar assim Ah, Deus não me responde Deus não responde Lógico que eu não vou responder Se você não lê a Bíblia Se você não lê esse livro aqui, ó Isso daqui, ó Aqui está a resposta Esse livro tem a resposta de tudo Então se você quer ouvir a voz de Deus Se você quer que Deus fale com você, ó É isso daqui, ó Prazer Bíblia Bíblia Você Você Bíblia Então Use a Bíblia Pelo amor de Jeová E Terceiro ponto Assim Antes Depois de que você fez Que você orou Que você leu a Bíblia Pede ajuda Pra alguém Mas Alguém Que está com o mesmo problema Que você? Não Problema Essa palavra Essa palavra me persegue Pobrema Você está com problema? Problema Ai, Jesus amado Assim não dá Depois que você fez esses dois primeiros passos Que você orou E que você leu a Bíblia Vai pro terceiro passo Terceiro passo Pedir a ajuda a alguém Alguém que está com o mesmo problema Não Alguém que está pior Também não Alguém que está Que tem a liderança Que está A liderança Acima de você O essencial É ser ou seu pastor Ou seu presbítero Ou líder de jovens Ou líder Líder de célula Alguém Que está E na liderança Que está mais Tempo que você Na igreja E está mais profundo Em Deus Gente Ultimamente Nós estamos querendo Fazer tudo Com a força Dos nossos braços E eu vou te dar Uma novidade Vou fazer uma outra Revelação Vai dar errado Sim Vai dar cocô Caquinha de neném Vai dar errado Gente Nós não podemos Fazer tudo Com as nossas forças Sim A gente tem que tomar Atitude de algumas coisas Mas primeiro tem que ser Guiado pelo espírito Então primeiro você tem que orar Depois você vai ter que ler a bíblia Depois Depois você fizer esses dois Pedir ajuda Para a sua liderança E depois Você vai ter que tomar Uma atitude Você vai ter que agir Você vai ter que tomar A iniciativa Não é só ficar esperando Deus fazer as coisas Ah vou esperar Deus falou para me esperar Vou esperar Vai esperar até quando Toma atitude E vai fazer Aquilo que Deus pediu Para você fazer Ouça Temos que ouvir Mais a voz do Senhor Nós temos que Saber o que Ele quer Qual é a vontade Dele para nós Então Está com alguma dificuldade Pede ajuda Para Deus Primeiro você tem que pedir Ajuda para Deus Ele é seu melhor amigo E ele é o único Que pode resolver Os seus problemas Problemas de novo Problemas Eu tenho dificuldade Para falar essa palavra Ele é o único Que pode resolver Os seus problemas Entendeu Então gente Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo maravilhoso E é nós Estamos juntos E até o próximo vídeo Desse canal maravilhoso Desse canal maravilhoso Desse canal maravilhoso Desse canal maravilhoso Obrigado.